Os vereadores de Aracaju já começaram a analisar parte das emendas do plano plurianual Esse documento é o que define as prioridades de um governo para o período de 4 anos Foi uma sessão bastante movimentada na Câmara de Vereadores de Aracaju Os parlamentares apreciaram mais de 70 emendas ao plano plurianual, o PPA, para o exercício 2022-2025 Sem sombra de dúvida serão duas semanas, até dia 22 nós estaremos aqui debatendo, discutindo, analisando Esse é o parlamento, é o parlamento do plural para que a gente possa observar todas essas quase 70 emendas Agora dessa primeira matéria do PPA que a gente vai discutir, na próxima semana tem orçamento Então está aqui atento para que a gente possa responder e dar toda a positividade para os anseios da população aracajuana Vereadores que apresentaram emendas estavam na expectativa pela aprovação Eu acho que a gente está num momento histórico aqui da Câmara de Vereadores, dessa legislatura É um momento importante de votação do plano plurianual, da lei orçamentária E geralmente, num passado, a Prefeitura mandava e era aprovado de acordo com o pensamento da Prefeitura Desta vez, além das emendas que a maioria dos vereadores apresentou A gente acredita que essas emendas serão aprovadas E isso dá o que? Um protagonismo maior para a Câmara de Vereadores Que ajuda e que está participando mais diretamente no desenvolvimento da cidade São 76 emendas que serão votadas aqui da PPA E eu apresentei uma única emenda É um programa de navegação de pacientes Todos sabem que eu sou paciente oncológica Todos sabem que eu tive um tratamento completamente interrompido E todos sabem que eu estou vereadora para dar responsabilidade ao município Então não adiantava eu colocar várias emendas A minha estadia aqui de vereadora é para dar responsabilidade ao município com os pacientes com câncer Havia uma expectativa grande também pela aprovação da emenda que regulamenta as emendas impositivas Não é o primeiro ano que essa proposta é apresentada Em anos anteriores ela foi apresentada e foi rejeitada no plenário Mas está dentre as 72 emendas que serão apresentadas Está emenda impositiva e também foi apresentada aqui O presidente anunciou uma emenda à lei orgânica do município Apresentando a possibilidade de existência das emendas impositivas Mas ainda é um processo que o plenário vai avaliar Pode ser aprovado, pode não ser aprovado Eu destaco que em outros anos essa possibilidade foi apresentada e foi rejeitada pelo plenário Outro tema que dominou as conversas de bastidores foi sobre a eleição da mesa diretora da casa Aqui é uma casa parlamentar e eu acho que a maioria tem o direito de discutir Então nós já votamos em primeira discussão Foi votado por unanimidade a antecessão da eleição Não tem nenhum processo nesse primeiro momento em discussão Nós temos diversos vereadores nessa casa que desejam ser presidente É natural, todos os vereadores têm o direito de ter esse desejo de ser presidente E nós no momento certo vamos discutir essa questão Junto com o executivo, junto com todas as lideranças do nosso estado Para discutir quem vai ser o futuro presidente da casa legislativa E nós temos diversos vereadores